Música Ai, amiga, será que a gente não tá pagando muito mico nessa balada, não? Ai, eu já te falei, essa é a única maneira de a gente saber se os nossos botox deram certo. Esse povo aqui não sabe o que é botox, gente, de 20, 20 e poucos anos, né? Ai, eu nem conheço essas músicas, hein? E é por isso mesmo, porque se a gente passar despercebida por aqui, quer dizer que o Dr. Rubens arrasou. Dizem que o 40 é o novo 20, então. É o 30 que é o novo 20, né? Ai, tudo é a mesma coisa. E aí? Ah! E aí, estão curtindo a balada? É, essa balada da chuchu beleza, né? Oh, chuchu beleza. É a minha mãe, Paula Cinga. E aí, quantos anos vocês têm? 23. É, não, é, nós duas juntas, nós temos 43, né? É, que é 23 dela, que é velha, e 20 meus. Ah, legal. É, legal. E você, tem quantos anos? Cara, eu tenho 25, né? Tá coroa, tá? Ah, mas é. E agora o nosso momento, anos 80. Não acredito, amiga, que vai tocando os 80, que chocível. Meia noite no meu corpo, ela vai surgir. Ouço passos na estrada, vejo a porta abrir. Nossa, tipo, ela curte mesmo, né? Sabe a letra e tudo. Mó música de velha. Ai, amiga, você quer acabar com o nosso plano? Ai, pelo amor de Deus, amiga. É hit, o cara é o máximo. Eu amo essa música. Tá, eu também amo essa música, mas eu não sei o que tá dando pinta por aí. Meninas de 20 anos não conhecem o hit. E para de ficar falando essas gírias da nossa época. Uhul! É que a minha mãe, ela tinha o capó. O CD. O CD. O IP3. Ah, ela tinha tudo do hit. Aí eu acolvi, eu sei a letra. É nóis! Mas é isso aí, vocês estão na facul? A gente está na facul. A gente acabou de se formar, né? É, essa coisa de não saber mais onde vai. É, enfim. Fátima. É, ela gosta dessas coisas. Fátima. 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 Fátima, para com isso! Legal, Fátima. É. É, o nome da minha avó. É, Fátima Neto, quer dizer, Neta. Mas, Olivia, quer saber? Eu estou cansada dessa palhaçada, entendeu? Escuta aqui, garoto. A verdade é que a gente tem idade para ser sua mãe. Mesmo não parecendo muito, não é? O que você acha? Ah, gente. Não tem problema nenhum sem se assumir. Tudo bem sem serem tia zonas. Oh! Tia zonas não. Mulheres maduras que fizeram alguns procedimentos nos faciais. Poucos, meninos. Ô, mas vocês estão em peronas, hein? Mentira que está tocando Beyoncé! Que bapho! A música é uma coisa que revela mesmo a pessoa, né? É, eu acho que vou apresentar ele para o meu filho, né?